Olá meninos e meninas aqui é o Thiago Leonardo e agora eu estou aqui para poder responder a uma pergunta do Geo Zilvan deixa eu pegar aqui o nome dele aqui Geo Zilvan ele me perguntou e aí Thiago beleza cara eu fiz uma gravação e ela ficou muito baixa como eu faço para aumentar todas as faixas de uma vez só então Geo Zilvan presumindo que você utiliza o Adobe Audition 1.5 que é o programa que eu utilizo a técnica é essa aqui eu tenho meu projeto essas três faixas aqui são vozes e aqui em cima é o instrumental instrumental não quero mexer eu quero mexer nas vozes porque essa ficou mais mais baixa essa ficou mediana e essa ficou no volume correto então quero que as três esteja esteja no mesmo volume ou talvez ela esteja no volume legal volume coeso mas eu quero que as três fiquem juntas é na mesma na mesma intensidade né de volume que que eu vou fazer eu vou primeiramente eu vou selecionar essas três faixas ou eu posso simplesmente silenciar o instrumental eu vou utilizar a técnica de selecionar essas três horas selecionei vou dar uma puxadinha aqui para tirar qualquer ruído que tiver depois delas né depois do canto aí eu vou na opção edit e vou escolher a opção mix down file e vou escolher a opção select out clips que são para faixas que eu selecionei que eu quero editá-las juntas então aquelas três faixas transformou em uma só agora sim eu posso trabalhar nelas e mexer nelas em um volume somente vamos ouvir porque é difícil chamar porque é difícil chamar 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 as três vozes aí então para aumentar que eu vou fazer eu vou selecionar as partes que eu quero é só clicar com o mouse e arrastar e depois eu vou em effects amplitude amplified fade e aqui vai ter uma reguinha que eu posso diminuir toda vez que ficar menos alguma coisa ou eu posso aumentar toda vez que não tiver menos nada vamos porque eu vou colocar 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 mais quatro né para o volume ficar mais alto melhor mais 3.38 do ok já viram que o gráfico da voz aumentou ou seja a voz está mais alta porque é difícil chamar porque é difícil chamar 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 porque é difícil chamar porque é difícil chamar 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 Prontinho agora o que acontece gente essa essa é melhor essa faixa de áudio que eu juntei as três vozes ela está escondidinha aqui eu tenho que pegar ela e trazer ela para cá para mostrar que viu o que que eu vou fazer eu vou verificar se essa linha do cursor essa linha amarela está no início da voz certinho aqui eu tô vendo que tá aí sim eu posso apertar delete e elas as três vozes que estavam separadas vão sumir vou pegar e aí vou arrastar a mix down que foi a a mixagem das três vozes e vou arrastar até o ponto né onde ela deve começar que aqui o certo tá certinho no tempo no ritmo certinho da música agora só ouvir Prontinho aí se eu achar se estivesse muito baixo só clicar duas vezes em cima no gráfico da voz eu vou clicar novamente em Afects Amplitude Amplified Fade aí eu vou tirar vou tirar menos por exemplo 2.2.03 e dou um ok Prontinho a voz ficou mais baixa só reproduzir Beleza então espero que eu tenha respondido a pergunta do meu amigo José Luván e um abraço para você se inscreva no meu canal Thiago Leonardo Versões Fui E aí